Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está procurando um imóvel nesse momento tão importante da sua vida eu sou o Gênder Marim e quero te auxiliar quem sabe você está procurando uma casa de alto padrão uma casa legal, com preço justo eu estou aqui hoje nessa obra, aqui na Penha bem localizado a 600 metros do mar e eu quero te apresentar esse imóvel que é muito especial o imóvel possui uma suíte mais dois dormitórios duas vagas de garagem lado a lado a sala e a cozinha integrada e aqui no fundo ela tem um espaço ainda para colocar uma piscina uma área gourmet, onde eu estou agora vale muito a pena então eu quero te convidar para ficar até o final do vídeo e se você gostar, vamos agendar uma visita essa obra está prevista para entregar agora em abril de 2024 nós podemos fazer um bom negócio então vamos lá pessoal quero começar aqui mostrando esse espaço da área gourmet aqui desta obra, desta casa aqui onde eu estou agora tem um espaço bem legal para colocar uma piscina e aqui colocando uma opinião pessoal quero dar uma volta aqui pela casa eu acho muito bom quando a casa não possui parede cega, parede colada e a parede do vizinho então essa parte toda aqui ela é uma parte especial da casa o corredor lateral e aqui eu dei a volta pulei a frente dela e eu estou mostrando essa parte se a casinha sai depois e aqui eu estou chegando ali na área gourmet novamente pulei só a frente mesmo para a gente focar que a casa tem essa passagem 360 aqui a lavanderia pessoal, então aqui fui para a frente do imóvel pé direito duplo aqui tem um visual muito legal de vidros que serão colocados aí na frente proporcionando uma boa claridade cozinha aqui como a gente falou dando espaço aí acesso a esse espaço vamos dizer, da área gourmet aqui nós temos o primeiro dormitório nós temos um banheiro social muito legal segundo dormitório e aqui cheguei no terceiro dormitório que é a suíte por ele não estar colado ali na parede ficou bem arejado ficou bem claro muito bom aqui nós temos o espaço das vagas de carro lado a lado e é claro que eu não podia terminar esse vídeo sem falar um pouco aqui da nossa beleza natural encontrada somente em Penha são 19 praias mais de 31 quilômetros de orla marítima uma cidade com poucos habitantes porém muito movimentada e super conhecida pelo Parque Bé do Carreiro se você não conhece este parque vale a pena conhecer você tem que investir na cidade que está crescendo que está valorizando e eu estou aqui para te auxiliar neste processo o parque está em constante crescimento proporcionando bastante emprego bastante turismo e valorização para a região e para que a gente possa te auxiliar nessa tomada de decisão eu vou compartilhar aqui com você algumas imagens algumas fotos do projeto para você ver como que ele vai ficar na entrega prevista para abril de 2024 se você ficou até o final é porque tem interesse eu te convido a marcar uma visita aqui neste local meu telefone é 47991774518 vamos agendar venha conhecer vamos olhar as possibilidades de perto e fazer um bom negócio